Música Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Profissional Vou começar agora com o atleta Marlon Salgado Campeão, foi no peso, no absoluto De absoluto, velho E o cinturão, né? Mais um aí, né? Você ganhou ano passado também, não foi? Não, ano passado eu não lutei Porque eu viajei para os Estados Unidos Mas ano passado o Mundial coincidiu mais perto do Brasil Foi Acabei viajando para os Estados Unidos Mas ano retrasado, fui campeão também brasileiro Ganhei também o absoluto Esse aqui já é o meu sexto cinturão da federação profissional aí Até que ele veio nos Estados Unidos e rendeu uma matéria lá, né? Quando tu chegou, a galera, não foi? Foi, foi Foi uma viagem muito boa aí Conquistei o título lá Importante E esse ano tu tá pensando pra lá de novo? Bom, esse ano eu não vou viajar, fazer essa viagem Eu vou acabar, eu tô fazendo faculdade agora E devido a alguns imprevistos, não vou poder fazer essa viagem Mas esse ano já competi em Abu Dhabi também Dessa vez acabei não vencendo Ano passado eu fui campeão lá em Abu Dhabi Mas... Mas tá cada ano mais difícil, né? É, a questão é que também fui na faixa roxa Estrela na roxa, né? Meu primeiro ano na roxa A faixa aí mudou o jogo tudo de novo, começa do zero, né? Começa do zero, é Acabei pegando um cara muito bom lá e perdendo meus pontos Mas foi isso aí, foi uma evolução pra mim E eu acabei vindo aí e conquistei o absoluto, né? Tô muito feliz Queria agradecer algum patrocinador, Marlos? Bom, queria agradecer aí Todo mundo aí que me ajuda, né? Minha equipe Saz Meu professor Álvaro Fontes, mais sozinho Quero agradecer minha família também Que sempre tá me ajudando Sempre incentiva eu viajar Fazer minha carreira no jiu-jitsu, né? Que é muito importante, é uma base familiar Quero agradecer meus patrocinadores também A Loja Arena 8, que sempre me ajuda Certo? Fazer aqui a propagandazinha que eles me deram pra eu trazer A bandeirinha Certo? Mandar um alô lá pro Carlinho e pro Diegão Que é os caras que mais me incentivam, assim É um patrocínio mensal Que sempre tá me ajudando Tem a cara da minha Crojinha também Que faz minha preparação física O Ciro, meu professor de funcional Caralho, esse é também os meus apoios Que são a Forgiu, a empresa de roupas, né? Também a Ways of Suplementos Que é a loja de suplementos também Que me dá um apoio E a todo mundo aqui que contribui no meu dia a dia Os treinos muito cansativos Tem sempre o pessoal me motivando pra eu continuar E é isso aí Quero dar um beijinho pra todo mundo aí Paulo, então, cara Obrigado por ter vindo Paulo Jesus, Campeonato Brasileiro Jiu-Jitsu Profissional Aqui em Natal, Rio Grande do Norte Pro X-Combat Como se sabe? Boa noite Aqui em Natal nis Atenção 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 O nhà Atenção Bão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto